E o feriado prolongado começou com muito sol em todo o estado de São Paulo e temperaturas altíssimas. Chegou a fazer 29 graus aqui na capital paulista e 32 em Santos, no litoral. Amanhã as temperaturas tem uma ligeira queda e pode voltar a chover. Mariana Armentando traz os detalhes da previsão. O domingo promete ser de chuvas na maior parte do Brasil. A frente fria que se formou no sul do país agora avança em direção ao sudeste, trazendo chuvas para toda a região, com exceção do norte de Minas Gerais. Também não há expectativa de chuva no extremo sul gaúcho e em boa parte do interior do nordeste. Nas outras áreas do país o tempo continua abafado e ainda deve chover entre a tarde e a noite, sendo que os maiores volumes acontecem na região norte e no litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará. O calor predomina em todo o país. Chega a fazer até 29 graus em Porto Alegre, 32 em Vitória, 33 no Rio de Janeiro, 34 graus em Cuiabá, 30 em Salvador e 32 em Maceió. Aqui em São Paulo a frente fria passa pelo mar e muda a direção dos ventos no leste e no sul do estado. Por isso a umidade aumenta nessas áreas. O sol ainda predomina na maior parte das regiões, o ar fica abafado e há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No litoral e aqui na capital o calor diminui devido ao aumento da nebulosidade e as chuvas acontecem de forma bem pontual. Vamos ver as temperaturas? Aqui em São Paulo nessa madrugada mínima de 20 e amanhã à tarde máxima de 28 graus. Em Santos ainda faz calor de 29 graus, mas é bom ir à praia cedo porque à tarde tem previsão de chuva. E na cidade de Barretos, no norte do estado, apesar das chuvas, os termômetros batem na casa dos 31 graus. E na cidade de Barretos, no norte do estado, apesar das chuvas.